Raí, cadê você, filho? Raí! Eu te ajudo a procurar o menino, Fred. Vai embora! Vai embora, você é um pesadelo na minha vida. Você não percebeu, não? Que tudo isso tá acontecendo por sua causa? Deu, compadre. Vamos puxar o carro. Bora. Isso, isso. Puxa o carro. Sai, some. Desaparece da minha frente. Anda! Anda! Raí! Raí, filho! Raí! 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 Raí, vaga, mamãe! Raí! 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 Raí, vaga, vaga! Raí, vaga, vaga! Raí, vaga, vaga, vaga! Ô, posso entrar? Você também ouviu o passo lá embaixo? Ó, como é que tu doou, ó! Entra, fecha a porta. Posso deitar eu com o senhor? Deita aqui. Isso. Você é mais legal do que a minha mãe. Minha mãe nunca deixou dormir com ela. Vai ver que ela gosta de dormir sozinha? Não. Não é isso, não. É que ela me acha feio. Ela é minha mãe, mas ela não gosta de mim. É isso, Davinho. Todas as mães amam seus filhos. Não é assim, não. Tem mãe que ama o filho. Tem mãe que não ama. A mãe do Raio ama ele. Mas a minha mãe não me ama. Você está com ciúme porque sua mãe vai se casar com o Tony. O Tony é um nojento. Pelo visto, são os dois a não gostar do seu futuro padrasto, não é? Eu não queria morar com o Tony, não. Pô, se ele não se mudar lá pra casa, eu posso me morar com você? Claro. Mas olha, você tem que morar com a sua mãe. Você é um homem, você tem que ficar com ela pra defender a sua mãe. Hein? Tem que morar com o senhor. Eu, você e o Raio. Vou. Cadê o Raio? Não vejo ele há mó tempão. Eu acho que vou visitar o Raio amanhã. Eu posso ir? Pode, claro. Mas tem que falar com a sua mãe, tem que pedir pra ela, vou deixar. Eu vou falar com ela, vou pedir pra ela pra sair comigo. Tá bom. Você vai falar mesmo? Na hora que vou, eu prometo. Todo mundo sabe quem é o pai. Eu também quero saber quem é o meu. Só se você também não sabe, né? O que é, seu menino? Tá maluco? Claro que eu sei que é seu pai. É esse mesmo que dá foto. Paco. Paco Lambertini. É o nome dele. E eu amei muito seu pai. Ainda amo. Se você quer saber. Eu sou o marido dela. O pai do filho dela. É mentira, olha. Isso é mentira, hein? Dudu é meu pai, mãe. Claro que ele não é seu pai, Raio. Sua mãe queria que você achasse que ela é filho daquele homem branco que veio do sul. Um pau de paco aí. Ela tem vergonha de mim, meu filho. Porque eu sou negro e pobre igual a ela. Ai, mentira pra você, Raio. Mas eu sou seu pai sim, meu filhão. Isso é verdade, mãe. Isso é mentira, Raio. Por que que você não me ligou antes, Preta? Não sei, Felipe. Não sei. Eu achei que o Raio fosse voltar, que eu ia encontrar ele. Cadê meu filho, Felipe? Como é que aconteceu isso, Preta? O Raio saiu de casa por quê? Você brigou com ele? Não, eu não briguei com ele, não. Ele ficou com medo do Doutor. O Doutor? Aquele cara esteve aqui? Preta, o Doutor fez alguma coisa com você? Ele te machucou? Ele te ameaçou? Não, a culpa foi toda minha, Felipe. O Doutor apareceu aí. O Raio pediu pra eu não abrir a porta pra ele. Eu teimei e abri a porta. Ele entrou e implicou... Você deixou o Doutor entrar aqui na casa, Preta? Ô Felipe, eu tenho esperança de que o Doutor possa me ajudar. Ele não é bandido, não. Ele tá iludido com essa história do dinheiro. Ele tá achando que vai ficar rico. Ele não é bandido. Preta, quem tá se iludindo é você. O Doutor é bandido, sim. Eu quero saber se o Doutor é ou não é bandido, Felipe. Eu quero saber do meu filho. Fica tranquila, Preta. Fica tranquila que o Raio vai aparecer. Fica tranquila como? Fico.